Não precisa brincar, vai se organizar, todo mundo outro rapa Vai vai descendo a tia cá, tem fato de fato da colega Ela senta com a tia cá, tem fato de fato da colega Ir de menorzinho, eu sempre dei trabalho Agora que eu cresci virei o rei do vapo 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 Ir de menorzinho, eu sempre dei trabalho Vapo 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 Fica de fica de quatro piranha que eu vou te socar essa tropa do top Toma uma retada 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 do top Se pegar G4 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 vai ser P.O. Toma uma retada do top 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 TepERS E aí E aí E aí E aí E aí